Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Calindé Automóvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas O orvalho beijando a flor Vê de perto o galo campina Que quando canta muda de cor Vai molhando os pés no riacho Que água fresca nosso senhor Vai olhando coisa a granel Coisas que pra moda e ver O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma mocinha Com a gente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca Refletindo aos nossos pés Automóvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas O orvalho beijando a flor Vê de perto o galo campina Que quando canta muda de cor Vai molhando os pés no riacho Que água fresca nosso senhor Vai olhando coisa a granel Coisas que pra moda e ver O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma mocinha No sertão de Canindé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca Refletindo aos nossos pés Refletindo aos nossos pés Ah, que bom que é Tchau 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 Tchau